Bom dia, telespectadoras, telespectadores. Acabo de sair da reunião da coordenação do Educa RPPS, o curso de formação de gestores e conselheiros de regimes próprios. E tem algumas deliberações, tem algumas novidades, eu vou gravar alguns vídeos hoje pela manhã para passar isso para ti. E a primeira deliberação é que dia 22 começa o curso, confirmadíssimo, tudo certo. E aí, para quem se inscrever esta semana, ou seja, até a sexta-feira, dia 12, quem pagar a inscrição, efetivar a inscrição, completar a inscrição, a pessoa terá direito a receber em casa o meu livro Auditoria Previdenciária de Sustentabilidade Atuarial, que é um livro que é de auditoria, mas é um livro que serve também para gestão. Até porque, quem me acompanha sabe que a gestão, que a auditoria nada mais é do que verificar se a gestão fez bem feito. E o gestor nada mais é do que aquele que se antecipa ao auditor e faz a coisa bem feita. Então, você receberá o livro em casa. Eu vou explicar para você como é que você faz para ganhar esse livro. Tá bom? Vou compartilhar aqui a tela. Você vai entrar no site do Educa RPPS. Eu vou dizer para você e vou colocar a inscrição aí embaixo. Desculpa, o link aí embaixo. É www.educarpps.com.br Repetindo, www.educarpps.com.br E você vem para cá, olha, preenche os seus dados, tá? Lembre de marcar aqui, se você tiver, se o seu telefone for WhatsApp ou Telegram, porque a gente entra em contato, facilita, agiliza muito o contato contigo. E você se inscreve, efetivando o pagamento do boleto até a próxima sexta-feira, você receberá uma versão do meu livro promocional, como parte da promoção na sua residência. Tá bom? Não perca essa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.